Com planejamento e estrutura como palavras-chave para o catarinense de 2016, o Brusque Futebol Clube apresentou o técnico Mauro Velha na tarde de ontem. De contrato renovado com o atual campeão da Série B do Estadual, o treinador se mostrou feliz por seguir com o trabalho que foi desenvolvido durante a segunda divisão, mas com algumas condições importantes para o clube crescer não só dentro de campo. É, mais ou menos assim. Primeiramente, feliz de ter aí com a inovação, não é um acerto que a gente vinha aí conversando há algum tempo. Na verdade, a gente conversou acho que duas vezes. A primeira não era para ir, a gente conversou sobre outras coisas, até porque você trabalha e cria outras afinidades, até porque o futebol é assim, às vezes você já vai criar um vínculo de amizade, às vezes isso é uma coisa boa, acaba tornando as coisas mais fáceis depois. E a gente acabou conversando duas vezes e eu acho que era uma coisa que, os dois queriam e acabou acontecendo. Lógico que existiam muitas outras coisas que envolviam nisso. Se fosse talvez a parte financeira que fosse o principal, talvez não teria acontecido. Não foi isso, foi uma... O que aconteceu foi uma... Em relação ao planejamento, à estruturação do clube, ao que cada um pensa, até a esse planejamento, que é uma coisa importante, até porque eu não penso em só agora, eu acho que o clube tem que pensar mais à frente e o meu caso também, eu estou ouvindo para o Brusque, porque eu acho que ele tem condições de fazer um bom trabalho. Tem uma vaga aberta logo abaixo dos grandes no Campeonato Catarnense, que eu acho que essa vaga pode ser preenchida pelo Brusque ou por qualquer um outro, mas a nossa luta daqui para frente vai ser essa, de preencher essa vaga logo após esses aí. E o Brusque tem condição de crescimento, assim como o Danilo falou, eu acho que tem uma torcida que tem uma identificação grande, tem uma cidade que pode dar uma sustentação em relação a esse projeto e a gente está feliz em relação a isso, emendando a sua pergunta em relação à base do clube. Eu acho que é importante se manter uma base nesse planejamento, é fundamental, é essencial que se mantenha a base, até porque esses clubes que hoje estão conseguindo alguma coisa dentro do cenário nacional, que estão conseguindo crescimento e estão fazendo isso, e é importante, aí vai dizer, não, mas é uma base da segunda divisão, olha, nós vamos ver o Ipiranga, ver o Brasil, eles têm sete ou oito jogadores que estão lá desde que eles subiram da segunda divisão, o Brasil foi em 2010, 2011, ou 2012, não me lembro, mas o Ipiranga foi em 2012, e eles estão com os mesmos jogadores lá e conseguiram todas essas coisas. Eu acho que o Brusque tem que copiar coisas que estão dando certo, eu acho que até por todos nós acharmos que a base, que o Brusque tinha na segunda divisão, a base forte, o clube, e da minha vontade, que todos eles permaneçam aqui, e que a gente consiga, em conjunto, em outras coisas que a gente vai fazer, a montagem do grupo, que consiga reforçar esse grupo, que possa... E dentro dos objetivos do clube, a principal meta é buscar a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas não é só a vaga em si que o clube está de olho. A missão, de acordo com o Mauro, é ocupar um lugar vago abaixo dos cinco principais times catarinenses. Eu acho que o presidente, lógico que todos nós temos sonhos, é uma coisa normal, e o treinador também tem na cabeça dele muita coisa boa, mas eu acho que o principal para o Brusque é realmente ele ter se focado dentro daquilo que ele tem possibilidade nesse momento, que é de conseguir a vaga na Série D. Tudo que vier a mais a isso vai ser muito bom para todos, mas eu acho que o Brusque é um clube que vai correr por fora em relação a outras coisas, mas a vaga na Série D é o foco principal dele, é onde ele vai fazer todo o seu planejamento em torno disso, em torno dessa situação, até porque quer que tenha muita coisa boa no outro ano, que pode chegar a Série D, pode disputar uma vaga para a Série C, isso tudo no mesmo ano, mas para isso vai precisar fazer uma boa competição, e quando você faz uma boa competição tudo pode acontecer, então esse é o principal, se focar dentro do objetivo que é esse, agora tudo que vier depois disso, o treinador não quer, ele quer, ele quer muita coisa boa, mas ele vai trabalhar e vai se focar naquilo que é o principal e o nosso projeto é esse. A pré-temporada já tem data definida, iniciando no dia 1º de dezembro, somando praticamente 60 dias de preparação para a estreia no estadual, um período importante, que contou também com a pausa de um bom tempo após o encerramento da 2ª Divisão. Bom, a gente fez, ou está fazendo a opção por trabalhar já em dezembro, por causa desse recesso que a gente teve da 2ª Divisão, se talvez se não tivesse, se nós tivéssemos só um mês que teve a folga da 2ª Divisão para iniciar a competição, com certeza a gente iria começar em janeiro, porque seria um tempo muito grande, mas pelo fato de nós termos praticamente três meses de recesso à 2ª Divisão até dezembro, é importante que nós façamos essa preparação já no início de dezembro, em relação à preparação, que eu acho que a gente vai ter uma condição muito melhor de preparar melhor os atletas.